Eu procurei em outros corpos encontrar você Eu procurei um bom motivo pra não, pra não falar Eu procurei me manter afastado, mas você me conhece, eu faço tudo errado Tudo errado Fim de semana, eu sei lá, vou viajar, vou me embalar, vou dar uma festa, vou tocar o puteiro Eu vou te esquecer, nem que for, só por uma noite Só por uma noite, só por uma noite Só por uma noite Mas só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Mas se é difícil pra você, tudo bem Muita gente se diverte com o que tem Mas só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Mas se é difícil pra você, tudo bem Muita gente se diverte com o que tem Eu procurei abrir meus olhos e enxergar você Eu procurei um bom motivo pra não, pra não estar lá Eu procurei me manter afastado, mas você me conhece, eu faço tudo errado Tudo errado Fim de semana, eu sei lá, vou viajar, vou me embalar, vou dar uma festa, vou tocar o puteiro, eu vou te esquecer Nem que for, só por uma noite Só por uma noite Só por uma noite Mas só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Mas se é difícil pra você, tudo bem Muita gente se diverte com o que tem Só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Mas se é difícil pra você, tudo bem Muita gente se diverte com o que tem Se diverte com o que tem Só por uma noite Só por uma noite Fala galera, eu sou o Nicolas Carelli Esse foi mais um som aqui no youtube.com.br Se gostou, marque como gostei, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal Se quiser deixar uma sugestão pra cover, ou aqui no próprio comentário do vídeo Ou em alguma das minhas redes sociais Valeu mesmo, espero muito que tenha gostado e até a próxima